Olá, alunos do nono ano. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Pedro e trabalho com a disciplina História. Devido à pandemia, por um período as nossas aulas serão à distância. Um momento requer muitos cuidados, mas em breve estaremos juntos novamente. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao assunto da aula anterior, que é a Primeira Guerra Mundial. Na aula anterior, vocês viram qual era o contexto que a Europa se encontrava no final do século 19 e início do século 20. Conheceram um pouco sobre a Bela Epoca, conheceram um pouco sobre as principais potências mundiais que vão se envolver no conflito. Compreenderam quais foram os principais motivos que levaram esses países a entrarem em guerra. Podemos destacar o nacionalismo, podemos destacar o choque de imperialismos na busca por novos mercados consumidores, matéria-prima, fontes de energia. Essas potências vão se organizar em alianças militares. E o estopim para essa guerra, que em qualquer outra ocasião seria uma guerra local, com poucos envolvidos, que foi a morte de um príncipe herdeiro, Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse foi o estopim para a guerra, mas os motivos foram vários, como vocês viram. É todo um contexto histórico que vai levar a essa entrada das principais potências na guerra, assim como a formação das políticas de alianças militares. nós paramos na aula anterior falando um pouquinho sobre a entrada do Brasil no conflito e quais foram os impactos. Vamos entender um pouquinho sobre o Brasil nesse contexto. O Brasil, desde o início da guerra, se manteve neutro. O Brasil não se envolveu no conflito a princípio. No entanto, em abril de 1917, os alemães afundaram no Canal da Mancha o navio mercante brasileiro Paraná. O Brasil que tinha relações, mantinha relações comerciais com os alemães. Em outubro desse mesmo ano, outro navio brasileiro, o Macau, foi atacado. Em represália a esse contexto, o Brasil rompeu as relações com os agressores. O presidente, no período, Wenceslau Brás, assinou a declaração de guerra à Alemanha. Quais foram os auxílios do Brasil nesse conflito? Então, nós podemos considerar que no final de 1917, desembarcava na Europa uma equipe médica e soldados para auxiliar a entente. Então, o Brasil entrou ao lado da tríplice entente, os aliados. O Brasil também efetivava a guarda do Oceano Atlântico. O que ocasionou a participação do Brasil? E quais foram os impactos dessa guerra para os brasileiros? Pensamos o seguinte, em uma guerra, as principais potências envolvidas vão deixar de produzir o mesmo tanto que produziam em tempos normais. Nesse sentido, eles vão enfraquecer economicamente. Então, o Brasil vai reduzir a possibilidade de importar elementos, artigos industrializados. Então, deixa de comprar os industrializados. O Brasil não era um país que produzia em grande escala. O Brasil também vai perder muito nas exportações, principalmente do café. O Brasil dependia muito da venda de café para a Europa. Essa perda das exportações vai causar muito impacto na economia, ocasionando, obviamente, um desemprego. Se a gente pode apontar um aspecto positivo da Primeira Guerra Mundial para o Brasil, é um maior incentivo à indústria nacional. A partir desse momento, a indústria, o campo industrial brasileiro, passa a diversificar. Então, se tem um ponto positivo, foi um incentivo à indústria nacional. Voltando para o contexto europeu, temos que nos lembrar que o clima era de euforia. As populações das principais nações desejavam a participação na guerra. Desejavam que seus países saíssem vitoriosos, que saíssem hegemônicos da guerra. Não à toa, cerca de 65 milhões de soldados participaram. Muitos deles alistados voluntariamente. Essa guerra, que muitos também pensavam que seria resolvida de forma rápida, levou muito tempo para ser resolvida. E, junto com esse tempo, levou muitas vidas. Cerca de 15 milhões de pessoas morreram, fora os feridos. Nessa guerra, fruto do progresso industrial, novas tecnologias de destruição foram utilizadas. Metralhadoras, aviões, submarinos, armas químicas. Armas inéditas ou pouco usadas anteriormente. O que vai ocasionar uma grande destruição do território europeu. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918. Para facilitar o estudo, nós dividimos em duas fases. Uma primeira fase que ficou conhecida como Guerra de Movimento. Essa primeira fase ocorreu de agosto a novembro de 1914. Período em que as potências entendiam que a guerra podia ser resolvida rapidamente. Então, foi um confronto direto. Marcamos como uma das principais batalhas a Batalha de Marne, em setembro de 1914, que foi uma vitória dos franceses sobre os alemães. Daí para frente, a guerra ainda vai se desenrolar por muito tempo. E vai ser um período conhecido como o período de Guerra de Trincheiras ou Guerra de Posições. Então, o avanço das tropas passou a ser muito mais lento. E o uso de estratégias passou a ser fundamental. Então, essa segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que ficou conhecida como Guerra de Trincheiras, vai durar do final de 1914 até o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Guerra de Trincheiras ou Guerra de Posições. As trincheiras são esses buracos, essas valas que eram cavadas pelos soldados, como vocês podem ver na foto acima. Nesses espaços, vocês vão analisar na próxima imagem, os soldados dormiam, se alimentavam, cuidavam dos feridos, mas também era o espaço no qual eles se organizavam para trocar tiros, ataques aos adversários. Vale ressaltar que os avanços dos exércitos nessa Guerra de Trincheiras custavam milhares de vidas. Bom, como vocês podem observar, essas trincheiras eram espaços amplos, espaços para os soldados trocarem tiros, atacarem os adversários com gases. Vale destacar também que eles utilizavam máscaras de proteção contra os gases venenosos. Também era espaço, como vocês podem observar nessa imagem, era um espaço para a recuperação dos feridos ou doentes. Muitos soldados não morriam por tiro, muitos morriam por alguma doença ou em decorrência de ferimentos. Vocês têm que perceber que nesse espaço no qual eles armazenavam alimentos, que eles se alimentavam, também era o espaço que eles descartavam esses alimentos. Então, era ali que eram descartados os lixos. As necessidades fisiológicas, os soldados, muitas vezes, eram feitas ali. Então, não era um ambiente higienizado, o que é propício para a propagação de doenças. Então, muitas vezes, tinham cadáveres ali, lixo, um ambiente que não era nada favorável para a saúde desses soldados. Ok? Essa guerra de trincheira também gerava um desgaste físico e psicológico nos soldados, que muitas vezes não dormiam. Quando dormiam, dormiam ao barulho de tiros. Existia um medo constante de ataques. Existia uma apreensão por parte dos soldados devido à guerra que não se resolvia. Muitas vezes não se alimentavam direito. Muitas vezes não tinham os cuidados necessários. Então, vale ressaltar que, além de tudo que a gente apontou das trincheiras, elas geravam desgaste físico e psicológico. Mas vamos para o desenrolar da guerra. Essa guerra de trincheiras ou guerra de posições, temos que ressaltar que, no começo de 1915, a Itália, que antes era neutra, vai trocar de lado. Principalmente devido às promessas de territórios turcos e austríacos. Então, os aliados do qual eles passaram a fazer parte, então eles estavam na Tríplice Aliança e passaram para a Tríplice Intente, com promessa de territórios. Então, eles viraram casaca, eles passaram para o outro lado, com promessas de dividir os lucros dessa vitória. Temos que lembrar também que, nesse contexto, a Rússia estava cada vez mais enfraquecida no fronte oriental. No fronte oriental, os alemães estavam levando a melhor. A Rússia estava em uma situação complicadíssima. Problemas sociais, problemas econômicos. E a guerra em nada estava colaborando para a população. A pergunta é, e os Estados Unidos nesse conflito todo? Os Estados Unidos, como eu tinha apontado anteriormente, eram uma potência regional, que exercia uma forte influência na América. Nesse contexto de guerra, os Estados Unidos se mantiveram neutros desde o começo, financiando os países que faziam parte dos aliados, principalmente, da Tríplice Intente, enviavam suprimentos, alimentos, armas. Então, os Estados Unidos estavam lucrando com essa guerra. Ok? Mas não era nada interessante uma hegemonia pós-guerra. Então, para os Estados Unidos, o principal objetivo era manter um equilíbrio de poder na Europa e evitar, principalmente, uma hegemonia alemã. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos estavam vendo a guerra de longe. Até que, em 1917, navios norte-americanos foram afundados por submarinos alemães, o que acabou por justificar a entrada dos Estados Unidos no conflito. Se vocês perceberem na foto ao lado, é uma convocação, essa figura lendária, o Tio Sam, chamando os americanos para o combate. Em 1917, então, a gente tem ainda uma guerra indefinida. A entrada dos Estados Unidos vai mudar os rumos da guerra. Como eu tinha apontado anteriormente, a Rússia estava em extremo desgaste. E, em 1918, a Rússia retira-se da guerra, assinando um tratado de paz em separado com os alemães. Nesse contexto, em 1918, restava apenas os alemães. A resistência era apenas por parte dos alemães. Os Estados Unidos, representados pelo seu presidente, Woodrow Wilson, propôs um armistício. Dentre os chamados 14 pontos de Wilson, existia a ideia de paz sem vencedores. que a guerra fosse encerrada sem ninguém ser considerado culpado ou tivesse punições graves. Os alemães, cansados da guerra também, vão promover a deposição do Kaiser, do Imperador Guilherme II. Daí pra frente, um novo governo republicano vai tomar as rédeas da Alemanha e vai assinar a rendição. Na foto ao lado, se vocês perceberem, que é um vagão, são os assinantes do Tratado de Armistício entre os aliados e a Alemanha, em 11 de novembro de 1918. Esse tratado marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Após o fim das batalhas, nós vamos ter as consequências dessa guerra. Em 1919, na Conferência de Paris, foi elaborado, foi assinado o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, esse documento, considerava a Alemanha culpada e esta sofreu uma série de punições, como perdas de territórios e indenizações incalculáveis, o que, obviamente, vai gerar um sentimento de humilhação. Então, percebam que aquela paz sem vencedores não foi levada em consideração. pelo acordo, a Alemanha perdeu a Alsácia-Lorena para a França, que recuperou esses territórios. Existia uma rivalidade que eu já tinha apontado para vocês. E outras regiões perdidas para a Bélgica, Tchecoslováquia e Polônia. Precisamos destacar também que foi criada uma estreita faixa de terra ligando a Polônia ao Mar Báltico, que ficou conhecido como Corredor Polonês. Temos que entender que todas essas punições vão gerar um sentimento de humilhação aos alemães. Vão gerar grandes perdas econômicas. Militarmente, por exemplo, os alemães não poderiam ter um exército com mais de 100 mil soldados. Também foi uma restrição imposta pelo Tratado de Versalhes. Então, as perdas para os alemães foram em vários sentidos. Então, essa população vai estar totalmente desamparada. O desemprego vai tomar conta. A crise econômica vai tomar conta. A Alemanha vai estar em situação de penúria. Ainda como desdobramento do final da guerra, temos o Tratado de Saint-Germain, que entregava alguns territórios à Itália. No entanto, a Itália sai extremamente descontente com o resultado da guerra e com os seus territórios recebidos. A Itália vai sair da guerra com um sentimento de traição. O Império Austro-Húngaro foi desmembrado e deu origem a novos países, como Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Polônia. Nesse contexto, também houve o desmembramento do Império Otomano, do qual surgiram novos países. Com o intuito de manter a paz mundial, foi criada a Liga das Nações. Mas, como vocês vão perceber, não teve muito resultado. Em pouco tempo, uma nova guerra irá surgir no continente europeu. Resultados dessa guerra. Cerca de 15 milhões de mortos. Uma perda, até então, nunca sentida pela humanidade. Ocasionou mudanças na geopolítica. Como vocês podem perceber, o mapa da Europa mudou bastante de 1914 para fins de 1918. Nós vamos ter aí a independência da Polônia, da Tchecoslováquia, Hungria. Vários países vão surgir nesse contexto. Vamos ter a formação da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como União Soviética. E parte desses territórios que faziam parte de antigos impérios passaram a fazer parte da União Soviética. Mas, sobre a Revolução Russa, nós falaremos em uma aula posterior. Durante a guerra, a participação feminina deve ser destacada. Além dos cuidados com os feridos e a participação em torno de círculos militares, as mulheres participaram amplamente na produção, na produção industrial. Muitos homens partiram para a guerra deixando vagos expostos de trabalho. As mulheres, vale destacar, que já trabalhavam nas fábricas há muito tempo. Mas, nesse período, houve um aumento dessa participação. As mulheres passaram, durante a guerra e pós-guerra, a fortalecer a sua luta por direitos políticos. ampliaram a luta por igualdade de salários, a luta pela liberdade de comportamento. Então, vai ser um divisor de águas. Daí para frente, muitos países vão passar a permitir que as mulheres também votassem. Ok? Então, estamos indo para o final da nossa aula sobre o assunto da Primeira Guerra Mundial. E eu gostaria de deixar aqui quatro sugestões de filmes. Ok? É uma forma de vocês fortalecerem o que foi estudado ao longo dessas duas aulas. Os filmes ajudam bastante na compreensão de assuntos históricos. Beleza? Então, fica essa sugestão aí como uma oportunidade de continuar os estudos de uma forma diferente. Beleza? Então, pessoal, após a guerra temos a seguinte configuração. Italianos sentiram-se frustrados e traídos por ingleses e franceses. Mesmo os países que saíram vitoriosos da guerra saíram perdendo com a destruição que ocorreu em seu território. Eles vão precisar se reconstruir. Vai ser um período de reconstrução no qual nós temos um personagem importantíssimo surgindo. A ascensão dos Estados Unidos como maior potência mundial. Os Estados Unidos vão ajudar muito financiando a reconstrução da Europa. Então, a partir daí a história dos Estados Unidos muda muito. Passa a ser então considerada a maior potência mundial. Começou a guerra como uma potência regional terminou como a maior potência mundial. Alemanha acaba essa guerra com um sentimento de humilhação o que é um clima propício para despertar sentimentos extremistas alimentados por ultranacionalismos que vão levar a sentimentos de revanchismos que ocasionam motivos suficientes para o início do que a gente vai conhecer como a segunda guerra mundial. então existe um vínculo muito forte entre o fim da primeira guerra mundial e o início da segunda guerra. Espero que tenham gostado bons estudos para vocês na foto ao lado aqui nós temos soldados comemorando a vitória a vitória dessa guerra. pessoal muito obrigado até a próxima aula fica aí assim o contato caso tenha alguma dúvida e nos falamos em breve ok? Um abraço obrigado obrigado e aí o